Música 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 E aí, esse é o décimo segundo vídeo do game No vídeo passado que me mandou o Frontside Play E eu consegui acertar, então vê aí Música 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 Agora a gente está na vez de mudar o Alexinho Ele acertou qualquer vídeo Então compere aí, por favor, se inscreva no canal Música 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 Música